Push to talk, que merda é essa? A sua voz tá livre, a sua voz tá livre, falando aqui, entendeu? Sim, entendi, entendi. Você ainda tem um botão pra apertar e falar, tira da... Não, não, eu acho que é mais fácil pra você mutar, né, não? Não, não, não. Não, por quê? Todo mundo brigando a te mutar, todo mundo brigando a te mutar, você é responsivo. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Eu gostei muito dos dois, eu fiquei muito em dúvida. Nossa, eu fiquei muito, muito em dúvida. Porque eu dei, vai sair umas combinações bem bizarras. Só que o Ra... O Ra é diferenciado, né? Mano, aqui o esquema é o seguinte, passou na minha frente e faleceu, tá ligado? Tipo assim. Ó, já foi quantos, cara? Seis? Puta merda, mano. Seis caras em cinco segundos? Mas beleza, é isso aí. Então, eu fiz a limpa ali, velho. Um amigo meu tem um apelido de moleque torto. Teletubb. Teletubb, eu gostei, velho. Teletubb é foda, velho. Ixi, tem um cara lá no escritório, hein? Você vir lá como? Com a Magno na mão, velho. Não, vou tacar uma faquinha nele, só pra zoar. Uh! Nossa, o cara... Mano. Nossa, esse cara cagou demais, velho. Mostra sua classe de car. A classe de car é essa aqui, ó. Tipo, grape tape, quer dizer... É... Stock. Eu tô usando a última. O tape é o primeiro. Laser. E slide of hand, pra carregar mais rápido. Essa é a classe sem mira. A classe com mira, eu só vim aqui e boto uma mira. E é isso aí, entendeu? Qual a melhor, da máscara ou da Dark Matter do BO4? Cara, eu acho que é muito diferente você comparar uma coisa com a outra, saca? Não tem nada a ver. Porque o BO4 é um jogo coloridinho, não sei o quê. Os caras podiam fazer o que quiser lá. E aqui não, porque eles estão com esse lance de realismo. Então, querendo ou não, eles não têm a mesma liberdade de... A mesma liberdade criativa, entendeu? Pra criar as paradas diferentes aqui. Mas assim, eu acho que com a proposta deles, saiu uma camuflagem muito foda, velho. É, velho, essa... Essa magno aqui me dá costuma fudido, velho. Depois eu não consigo jogar com as outras. De Deagle. Eu nunca mais joguei de Deagle, velho. Depois disso aqui. Mas eu vou ter que jogar de Deagle, velho. Só pra... Não fazer essa sacanagem. Porque a Deagle desse jogo tá muito foda, velho. Toma. Ô, essa partidinha tá boa, velho. É Trunks. Nossa, e tem cara aqui. Não tem push to talk, não? Não tem o quê? Push to talk. Quê? Tipo, apertar para falar? Ah. Não entendi. Por quê? Não, você não tem aí pra você colocar? Que que você tá... Que que você tá falando, cara? Eu não entendi nada. Push to talk. Que merda é essa? A sua voz tá livre. A sua voz tá livre. Falando aqui, entendeu? Ela vaza. Sim, entendi. Entendi. Você não tem o botão pra apertar e falar? Tira da... Não ativa. Não. Não, eu acho que é mais fácil pra você multar, né? Não, não, não. Não? Por quê? Todo mundo brigando a te multar. Todo mundo brigando a te multar. Você é exclusivo. Lógico. Eu sou exclusivo pra caralho. Pega a carteirinha da pai. Eu sou exclusivo pra caralho. Pega a carteirinha da pai, então. Que cara... O que que você tá falando, velho? Meu Deus do céu. Não, faz assim, então. Eu vou te ensinar novamente, ó. Já a segunda pessoa eu vou ter que ensinar. Você aperta no placar. Vai em cima do meu nome. Não, eu tô não defendendo. Aperta no placar. Vai em cima do meu nome. Aperta X. Aí você vai multar, entendeu? Vamos ver se você consegue, ó. Ó, vamos ver. Vai. Vai. 3, 2, 1. Foi. É especial. Foi? É especial. Não foi? Ih, não é possível. Eu tô com uma moleza. Tem nada. Você tá com dificuldade? Tá com dificuldade? Você quer ajuda? Não, a dificuldade tem você. Você tá tendo um derrame? Você tá tendo um derrame? Uai, velho. Se você quiser, eu ligo pro SAMU agora. Você quer? Eu acho que você tá meio passando mal, tá não? 7 kills aí. 7 barra 35. Como é que faz? É que você faz bastante objetivo, né? Então... Uai. Lógico, filho. Quanto tempo de objetivo você tem? 45 segundos? Nossa, que isso, cara. Meu Deus. Meu Deus. Não, mas 45 segundos? Rapaz, você ganhou o jogo praticamente, uai. Que que é isso? Fez tudo sozinho. Meu Deus do céu. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Fala, doente. Ó, vamos fazer o seguinte. C... Ó, é uma ótima proposta. Sério. É uma ótima proposta. Você me muta, joga o jogo, e aí você não vai passar vergonha na internet. Que que você acha? Você acha bom ou não? Você parece que eu me inscrito, né? Vamos lá, muda o canal, hein? Vamos lá, eu vou passar no seu canal gigante. Meu amigo. Puta reconhecido no... Se é que tem cenário isso daqui, né? O que que você tá falando? Não tô falando de canal. O que que você acha que eu tô falando de canal? Eu falei canal alguma hora? Porque você não é ninguém na internet, né? Eu sou ninguém na internet? Eu nunca te vi, Felipe. Não, p***. Sou ninguém na internet, não. É, então tá. O cara... O cara... Eu sou realmente curioso. Eu quero saber qual que é o canal seu. Ficou sério. Não, o cara tá... O galera, o cara tá chorando por causa do chat, velho. Os cara tá no chat do jogo achando ruim, velho. Eu pedi um favor pra você. Se você é incompetente, não vai fazer. Então, cala a boca. Fala aí, mano. O japonês. Fala seu canal aí. Meu canal é esse aqui, ó. Escreve aí. Bruno Caprio. Bruno o quê? Caprio. Caprio? É. Você achou? Mais um. Errei o quarto. Achou aí ou não? E o outro, mano? Mas você não tá fazendo live agora, pô. Ué, mas quem disse que eu tô fazendo live? Ah, tá. Você tava falando aí. Achei que você tava fazendo live. Não, eu tô conversando aí. Tô conversando com o meu... Meu bro. Opa, vai que aí? É, mano. Aí... Vai de cima, tá ligado? Ué, velho. Mas por que você choraste, velho? Que isso, cara? Quanta agressividade. Ô, mas até agora você não deu conta da opção de mutar? Como é que é? Achei que você tinha um QI mais elevado, de 30, velho. É, você que não sabe o que é post-zoca, eu tenho que ir baixo, não é? Ah... Ô, o chat hoje tá uma delícia, velho. Nossa, tá uma maravilha, velho. Ai, caralho, mano. Trinta e seis dias, mano. Ela tá abalando pra caralho. Trinta e seis dias? É o quê? Seu período menstrual? Trinta e seis dias aí. Caralho. Ó, ponto streamer, hein? Ó o louco. Trinta e seis dias? O que você tá falando, velho? Viewers. Viewers. Você é surdo ainda, por cima? Ah, viewers. Viewers. Ah, agora entendi. Nossa. É. Isso aí, velho. Puta streamer. Chora não, velho. Chora não. Fica feio. Ah, não chorei. Pediu um favor. Se você sabe fazer, então cala a boca, vai. Que isso, cara? O cara tá de 1% puto. O cara tá putado demais. Vamos ter uma conversa civilizada. Vamos. Vamos ter uma conversa civilizada. O que que aconteceu? Você brigou com a namorada? Não, mas... Pera, deixa eu reformular minha frase. Você brigou com sua mãe? Alô? Ó, acho que ele acertou agora a opção do multi, hein? Rapaz, hein? Ó, tava duvidando, mas deu certo. Acabou que deu certo. Imagina o corpo grilado, hein? Cadê o Zuzu? Também queria saber, velho. Cadê o Zuzu? Zuzu safado. Pra vocês verem, gente, que eu passo aqui, mano. Aquele dia foi louco demais, velho. Ó, ó. Aprende, ó. Aprende. Aprende. Ó. Aprendeu? Aprendeu? Ó. Você quer zoar? Você tem que pelo menos jogar bem. Não tem jeito. Você quer zoar? Você pelo menos joga bem. Senão não vai dar certo. É, com ele assiste fica... Ó o outro cara, com ele me assiste. É, com ele me assiste. Fica fácil. Mano, hoje tá incrível, velho. Hoje o chat tá incrível, cara. Não é possível. Eu vou ter que salvar isso aqui. Pera aí, mano. Eu vou ter que salvar isso aqui, velho. Não é possível. Ou o PV. Eu tava zoando ser. Meu canal não é Bruno Caprio, não. Cadê o PV? É qual? É... Doubles. Obrigado.